Só no coração, vai! Vamos lá! Quando você falou que ia me deixar Sem ter a coração para viver Nunca imaginei que ia sofrer assim Sem você perto de mim É duro, mas vou ter que aceitar Cadê o Ramon? Dar um bom Se feliz, onde eu for Por que em algum lugar poder te amar E o quê? Eu vou Olha o batidão! Um, dois, três Repetição três Não para, não para, não para Canal Rian Mix e CDs no YouTube O Maciel, a Carol Santos É o casal Lúcio Rocha Aqui com a gente E aí? E aí, Lucival? Vivo sem chacal Minha paz E no teu, no teu olhar Coração falou Que você só você é meu grande amor Esperei você E o quê? Esperei você voltar Minha paixão, você não voltou Coração Patrícia 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 E solidão Detona, meu pai Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo Nas minha paixão É o meu primeiro amor Ramon Bahia Bora Ramon Está de caqueado Não chegado Vai Na batida Opa Quando você escutar Sei que você vai lembrar Dos momentos que passamos juntos Filhosão foi que restou O nosso amor Vamos lá, notícia DJ Patrícia Vem tocando, vem Acelera mais uma 3, 2, 1 Patrícia Patrícia Ei, DJ Patrícia É sem tese Vai pra cima, meu DJ Só pra quem é velha guarda Vai dançando E aí E o amor O amor que um dia eu sonhei Encontrei em você Seu jeito de mim Jéssica Fantasmim Enlouquecer Bora Jéssica Beijão pra você mulher Meu amor Você velha guarda com Patrícia Não vivo sem te ter Me entreguei de gol É pra cantar Pra ser feliz nessa paixão E aí, meu amor Só joga, pai Bora Renan Se você souber Segura, garoto O homem do Belão Trago mais valor a tudo que eu te dei Você brincou com o meu Feriu meu coração Disse até que me amava e me deixou na solidão Agora é tarde demais Pra você Galera do Camarote Bora lá, vai Volta atrás Te diga Desculpe o que passou, passou E é pra cantar, pra cantar E na batida Vai detonando Tá de um caqueado 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 Me diga por que Não pensa mais em mim Não diga que já me esqueceu E quer deixar assim Só você sabe bem Quem sou Bora Neto MT Bora, meu irmão Porque me abandono Olha o Micael Do Logueirinho Na área Eu quero estar contigo E mais de nada Lembra quando eu disse Bora, Micael Estourado, homem Mas agora você se foi E não gostou Em nosso amor E é pra cantar, pra cantar Vai Estourado, eu quero ouvir Estourado Escute essas palavras Eita Toda noite Esperando a sua voz Ter o meu coração Que você deixou de lado Toca, toca Patrese E atende Júnior Clim Nossa canção que ela vó Que eu vou lembrar Nós dois Eu preciso dizer a verdade Toda noite sozinha em meu quarto Sem você ao meu lado E agora, agora Desculpe Outra vez Eu entendo Eu fui ocupado Por você sofrer E o que? Não vá Meu grande amor Eu te peço perdão Me desculpe E aí meu patrão Meu patrão É o Fabrício Urso Meu irmão Alô Fabrício Não canta, vai Vai de dia pra treze Bora relembrar Solta as marcantes As pedradas do Pará Virando as batidas Que machucam o coração É o baile de Patrese Detonando de montão Detona, detona, detona Vai, vai, vai Toma Arrepeito de dia pra treze O baile O baile Tudo bem Vou comprar Tá difícil Segurar Te esconder O que aconteceu Serias vezes Eu jurei Uma coisa séria Sem mentira Mas nós somei Me deu amor Sua melhor amiga É minha amante Meu caso escondido Você não percebe Que passo com ela Várias noites A nos amar Sei que arrisca O nosso amor Você não vive Eu conto De fadas Ensina o defeito Não Notou Detona Pra cima, meu irmão Pra o cadeirante Bora, muleque doido Aprender a mentir Com o coração Te diga aí E esconder Essa paixão Quando me para Olhando e diz Que encontro Um outro alguém Me proteja Coração, coração dela É o que também já tem Alocação, Jackson Eu sou o que vai E o Hudson também Já estou na casinha Pra cantar Então, meu amor Lembra, filha Eu me rendo Tu é doida Seja me vencer E aí Eu me rendo Se quer rádio O Clebinho também O picadinho Os empresários da Ceasa Ganhar Tô Ganhar Toma Pan Canal Pan Pan CDs Havia uma mensagem que dizia assim Apesar de tudo o que viver Sinto muito o rom enquanto durou Liguei logo pra ele Falei com o filipinho Ele não... Contei da nossa vida Nossa história de amor De tudo o que vivemos Acabou Se for um pesadelo me acorde Baile do Patrese Aguenta mais esse terror Detona Me amei achar Agora Não tá nem aí É Conde Olha essa foto aí, Conde Acontece meu irmão É o Conde Conde Drácula É o Conde É o Conde É o Conde É o Conde Eu não sou um super herói Te diga Tenho sentimentos Nenhum peito de ferro Que nunca Que nunca Que nunca Jorou por amor Vai, vai Vai, vai Eu te juro não deu Toma Você me enganou Me deixou triste O Conde Não deu Te dei Quando a tua Você só me fez sofrer Você me feriu Eu adoro quando toca em mim E a forma que me faz sorrir Seu beijo é doce Me faz pirar Olha aí, Blas Eu visto O Biu é desguiado Eu te perdi Olha o corpo dele Mostra pra ele, Blas Acordei E você Não estava Bateu A saudade A vontade De gritar E agora Quero sonhar De novo Dessa vez Você não vai Escapar Segura um Baile Toma DJ Patreza E o homem do baile Já se faz presente O baile Bora dançar Bora curtir Bora beber todas E vai até sete da manhã Tu sabe que para O meu mundo para Quando estou sem você Quando estou sem você Isso acontece Deixa o meu filozinho Mas não foi nada sério Não foi nada sério E agora? Quando soube Tirei de mim Meu amor Agora é de qualquer um É de... Mas na, na, na Quero um conselho Procure a outra Pois eu mudei Não sou mais trouxa Oh, 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 oh Esse aqui é o baile do Patrese E a gente tá aqui, na exclusiva, na casinha, meu irmão E a galera invadiu de montão E tá bochecha com bochecha, meu irmão O bagulho tá mil graus Olha o camarote na grande clima Galera, é rock doido É baile, 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 rock doido Vai, vai! Canta comigo! Estou dividido Tu é doido, Zé do Bobo! Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir O nega sofri demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Com meu cabelo me valorizei Entrei na academia, eu malhe, malhei Veio a volta por cima e hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Pra cantar! Que eu ia pedir pra voltar Não tá foda não! O pai tá na área! Toma mais uma! Eu me apaixonei e já não posso Baile, patré, 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 sim Datona, vai! Que eu já tinha O que posso fazer? Ouça, minha filha! Ouça, amiga Se esse amor é verdadeiro Deixa acontecer Datona, vai! Não dá Esse homem Pode até ter outra mulher Mas ele ama você Me fale mais dessa paixão Não me obrigue, senão Por que é tão difícil assim? Me mentir Assim, ó! Eu vivi, me entreguei Toda esse amor E você vem dizer Não consigo esquecer Nossa última vez Foi real, juro que não sonhei Vou correndo ao passado pra buscar Lembra! Vou mudar esse filme Ouvir a razão e te esquecer Recuperar meu coração Meu coração Esse é o limão, meu irmão Esfato a lembranças Que façam me prender a ti Era pra eu sorrir Mas eu chorei Me... Fui fundo nessa paixão Fui fundo nessa paixão Viajou o chão! O roteiro que se escreveu E o que? Muda Patrese! Muda Patrese! Galera da segunda, pó! Eu quero! Galera da segunda, pó! Eu quero! Galera da segunda, pó! Não fala isso por batalha, pó! Galera da segunda, pó! O baile em DJ Patrese Baile do Patrese Aqui no... É o baile do Patrese! Mulherada! Tá na hora de empinar a bunda A bundinha e quebrar, vai! Novinha, tu sobe e desce E quica, quica no calcanhar Vai! Bora, casinha! Vai, 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 vai! Joga, 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 joga Vai, vai! Joga danadinha por bem, Minuto Pará Joga danadinha por bem, Minuto Pará Olha o camarote, meu irmão! Novinha, tu sobe e desce E quica, quica no calcanhar Vai, 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 vai E agora, vai! Joga, joga danadinha por bem, Minuto Pará Pro DJ tu joga Pro Patrese tu joga Pro Shia tu joga A tropa Joga, joga FB 41 Joga danadinha por bem, Minuto Pará Mas eu só quero ser feliz Mas eu quero ser feliz É, e poder me orgulhar Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado Levanta a mão pro alto quem tem amigo viado Olha o baile, olha o baile! Baile lotadão, geral tá perdendo a linha Levanta a mão e grita quem tem amiga galinha Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada O quê? O quê? O quê? O meu pé do céu Morço esquerdo só tem peixe E o direito tá cheio de ouça Ai meu Deus, como é bom ser vida louca O homem do baile O amigo Léo também Da LCPub E o Ceará boxeador E aí Léo Te esconde pra ele O homem da LCPub Joga a bundinha pra mim Faz joque, faz joque, joque Joga a bundinha pra mim Esse é os três macetes Para conquistar você E no primeiro eu vou subir No segundo, agora empina No terceiro macetinho eu vou Kika, pika, 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 pika Joga pra cima quem tá tomando toda E agora? Vodka ou água de coco Pra mim tanto faz Gosto quando fica louca e pika Baracelo GDG Cada vez eu quero Ramon Bahia O uísque ou água de coco Pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão E cada vez eu quero O baile Baile do Patrese Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro Eu jogo o clima lá no alto Joga a mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Em cima, em cima Em cima, em cima Joga pra cima e bora Vai Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Zé Pequeno na Parada A casinha tá daquele jeito Ei, Mototax Eu quero que tu me leva Pra dançar Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile Baile do Que agita o povo, eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso, danço pro DJ do Belly, é o DJ que agita o povo, eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso, danço pro DJ do Belly, é o DJ que agita o povo. Se tem baile no morrão, já sabe onde é o setor, que o pozinho malvadão foi ele que convocou, com nós o pente é certo, sem ser, é tudo de amor, compromisso é, o RW confirmou, se quer cair com popô, não, e já que você duvidou, que sou capa de maceto depois do baile, é Camaya! Te rasga de garçava! Cuidado com a mão pra tarde! Ô Robinho Sam! E a Sela Cassabi também! E aí Marcela! Beijão pra você mulher! E aí Marcela! E aí Marcela! E a gente gravando esse CD! Salvador! Mais tarde tá na rede social! É putaria no complexo! E aí Marcela! Vai na favela de casa! Patrick Lobo! O homem do rock doido! Doido! Vou dar um lanço de perfume! Gostar goto e vai dar um malé! Te diga! A filha é seu irmão! É que nasceu vados! Sabe quem nós é a lação! Dois amigas que tá bem Dois amigas que tá bem Da família P.H. No baile da vacuna e de um cantante observando No baile da vacuna e de um cantante observando Mais um, mais um movimento que esse veio tá mandando Mais um, mais um movimento que esse veio tá mandando Ela vem que vem que canta As produções vem sentando Alô, Felipe Lopes, a formação é 4-4-2, é? Bagulho doido, é? Ela quer sentar Antes do terno de gala Eu tô muito... Ela é safada Quando ela vê a chota O baile Que depois de um tempo isso vai mudar Vamos lá pro canto e o barraco vai balançando Vamos lá pro canto e o barraco vai balançando E ela vai sentar Ela vai sentar Vai LP, manda pra ela Vem minha gostosa que hoje eu vou te barulhar Joga o tambor com alto Que eu quero bater Que eu quero focar na... Para o rádio! Bagulho doido, meu irmão! Eu vou catucar Alô, gamarra, pra cima! Joga o tambor com alto Que eu quero bater Que eu quero focar na... Vou tocar com você Eu vou dar licença aqui novinha Você é uma delicinha Peço por favor Peço por favor Me sortiza Peço por favor Você é meu coroa desviado, vai! Olha como ele é bonitão, ó O rei do espiritismo, vai! Não copia a sua amiga Se não copia a sua amiga Seja diferente Se ela me dá de quatro Você me dá de frente Se ela deu por favor Você dá pro gerente Se ela sarrou no pau E aí? Se você sarra no pente Não copia a sua amiga Seja diferente Não copia a sua amiga Seja diferente Quer foder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Quer foder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Vem cá, pra me dar Brota sem se emocionar Movimenta de vaga Vai de Tik Tok! Tu não se machucar Vou botando tudo, tudo Vou... E agora vem! Só ela me vê Que é... Reunião dos baixos É na beca Vem cá, pra me dar Brota sem se emocionar Bora filé! Tá tudo pra cima! Vou botando tudo Tá caçando, né? Tô botando, né? A laô acontece! Lá vende que ela já vem Olha a Jéssica, a laô! Vem cá, pra me dar Brota sem se emocionar Movimenta de vaga Bem, 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 bem O preto do mundo na pista Marcou Fora, meuzinho! Estubrando com a mídia Zero Dá um blast também comigo Vem, 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 vem Tem uma tropa do shake Cabelo enrolado Pelo no pé Sabe que é o pique de crime Mais novo Não, nós corta e joga Pega essa vista linda Vai entrar no bico Não se perde Não tem localiza Cada um com a sua sorte A frase do tipo Tá guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma f... Ele me inveja Mais novo E joga! Pantaleão? Muito na internet Música Mais novo Mais novo Mais novo Bora, Pantaleão! Para de graça Dó que fez Bagulho do Mais novo Ele me inveja Mais novo Ele me inveja Mais novo Ele me inveja Vou falar agora Vê se não bate biela O primeiro mandamento Já não tá goetá Cago o Ed da favela É DJ, moleque Uma etapa lá no sofrimento Só sabe mesmo quem passou lá dela Uma gestão na caça de pedra Só me serviu É DJ, moleque E agora? Só minha dona e minha coroa Foi 10 a 10 e me deixou de boa Te liga! E aqueles que abandonou Tem nada não Deus abençoou Lá vai! O mandadão não vou ter paciência Falou demais da minha ausência Toca tudo, Patrese, vai! Quem gosta é o neto dessa parada, dessa batida aí, ó Te liga aí, papai! Bagulho doido! Opa! Patrese Aqui Conheço um cara que é da noite Da madrugada Que curte várias fitas Várias baladas Ele gosta de viver E viajar Sem medo de morrer Sem medo de arriscar Não atira no escuro Um cara ali Patrese Corre aqui e ali Sempre atrás de um dinheiro Jogar pra perder, parceiro Não é comigo, ó Esse cara é bandido Objetivo Um bom malandro Conquistador Tem naipe de artista Pique de jogador Impressiona no estilo de patife Roupa de shopping Artigo de grife Sempre na estica Cabelo escovivo Só joelhão! Montado numa novecentas Azul novinho Vai! A mente é milionária E os amigos fez a boa Papai da revoada Do estrador de cachorra Gole e fumaça Alegra a nossa zoa Ela fica molhada Quando vê um vida louca Gordão tá ricoso Na sunando eu O amigo Ander também Da 4K Hoje é aniversário do homem, papai Sabe pra pagar Bolsa da prada Bagulho tá doido Parabéns, moleque doido Chica no Borolo Restaurante Macarrão carbonara Chintônica pra ela Bruno da CB Manda mensagem Manda mensagem Hoje a festa é lá em Rata ali o Bruno Que eu gostei Os papai da revoada Bruno da CB Let's go De rocha, meu irmão Loco Hoje é feita De quem passou Liu o Bruno ali, ó Há visto tutu com um quilo no pescoço Vem de Camboriú Passa a etapa criminoso São trinta e poucos anos de comunidades Beloquinha Me guia Não tem a vista da laje Da periferia Criado com pouco Mas eu quero muito E se tá com sede de ser campeão Toca tudo, pai! Hoje passo de um Se é povo e o faleceu Wesley alemão Que vida mansa Viva a liderança Nada de avança E aí, Celo! Sua perseverança Muita confiança Fica complicado pra nós que veio do bom Foi difícil esquecer Os barulhos das goteiras Só de se encantei Com o Zundá Saí do precipício 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 Ora que tá na hora do bagulho doido E aí, minha produção? Ora que o bagulho vai ferver, meu irmão! É exclusivo! É casinha! Tá na hora do pão! Tá na hora do pão! Tá na hora do pão! Calma! Vamos pra cima! Vamos pra cima! Vamos pra cima! Em nome de R.A. Boutique! É a Duke Golden O patinho mais famoso do Brasil Do meu parceiro empresário Anderson Patrocinador oficial do baile do Patrese R.A. Boutique! Em nome de aplicativo rock doido! Vamos pra cima! Vamos pra cima! Vamos pra cima! Vamos pra cima! Ai, 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 ai! Olha aí a gente novamente! Com uma nova história! Um novo projeto! E uma nova emoção! O baile do Patrese! Ah! Você já sabe, né? O homem do baile mais restaurado do planeta! Agora! Em uma nova versão! Em uma nova trajetória! Vai pra cima! Vai pra cima! Vai pra cima! DJ Patrese! O DJ que arrepia! Vai pra cima! Vai pra cima! DJ Patrese! O DJ que arrepia! Claro! Sem perder a pressão! Alegria! E emoção! Ei! Ei! O baile do Patrese! Está muito louco! Não, não! Você não entendeu! Está muito louco! É pressão! Iluminação! Fogos! E adrenalina! Ei, Patrese! Chega mais! Dá um salve aí pra essa galera! E aí! Tamo na exclusiva! Pade do Patrese pela primeira vez aqui, ó! Tá bonito! Tá bacana! E o bicho pega, papai! Bora, Rádio! Bora, Patrick! Galera do Rock 2! 2, 2, 2, 2, 2! Tá na hora! E mostra como é que se toca! E aí, Verdeiro! E aí, Verdeiro! Tá na hora! Tôr, ele fala! D brethren! E aí! México o chide de pôr! E aí! E aí! E aí! Ooh! GAY! Prepara, 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 prepara! Vai fogo! Joga pra cima! Põe a mãozinha pra cima e grita! Joga! Adora! Joma! Vai fogo! Tremendo! O fogueteiro tá dormindo! Tremendo! Tremendo! Senti tanto fuma na conha, eu vou falar pra vocês! Que me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha um aei! Que eis? Se for da porra toda, eu vou tacar toda! Joga pra cima! Joga pra cima! Pague o caqueado! Bota no ginado! Pra lá! Pra cá! É sempre diferente! É sempre diferente! Canta com o mundo! Eu vou velar o seguendo! Porque eu não vou ter mais ninguém! Mas vou falar pra você! Se prometer! É do xuxa! Eu vou espalhar! Já faz um tempo que eu me encabei! Com um certo alter! Detona tudo! Eu ainda não sei! Se posso me entregar por isso! Eu vou fazer uma declaração! Pra registrar o que passa no meu coração! Joga pra cima! Joga pra cima! Pra cima! Pra cima! E faz o caqueado! E bota no ginado! E quebra esse quadril! Bora! 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 Essa é a hora! Papai! 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 Quem vai sair muito chapado! Dá o grito! Aê! Cadê o grito das virgens? Papai do céu tá vendo! Cadê o grito das virgens? O grito das sinceras! O grito das sinceras! O grito das gostosas! Quem tem amigo viado aí? Dá o gritão! Quem tem amigo corno? Faz barulho! Quem tem vizinha fofoqueira? Dá o grito também! Aê! Olha pra cima! Que o rock não pode parar! O bagulho é doido! Quem tem amigo sapatão? Dá um gritão! E quem tem amigo viado? Dá um grito também! É agora! Pra cima, irmão! Lá vai! Lá vai fogo, meu irmão! Joga pra cima, pra cima! Então fogo no parque! 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 Pega o todo! Um, dois, dois! Tomará que ele te leve pra viajar! Lá vai fogo no parque! É casinha! Que faça amor contigo no banco de trás do carro! Te leve pra jantar naquele restaurante do carro! Mas deixa eu te dar um aviso! Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo! Deixa eu te dar um aviso! E aí, Samuel! Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo! Isso é, Manu! Um! Do, dois, três! Lá vai! Levaram a moleca do irmão... Levaram a moleca do irmão... Levaram a moleca do... Levaram a moleca do... Tu é doida! Levaram a moleca do irmão... Levaram, 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 levaram Atenção a notícia de última hora Devolveram a moleca do irmão Quando devolve, já sabe Devolveram a moleca do irmão Devolveram a moleca Pra dançar, lá vai fogo Conga, 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 conga Ela quer se dar, é só porque eu sou traficante Isso terno de gala, eu tô muito elegante Ela é safada, também já se impressionou a me agotar Na cara, quando ela vai achatar Ela quer me dar, é só porque eu sou traficante O pai de chega detonando, papai Aí se me atende, esse é o DJ Tá que decidiu Mas tem que aguentar Prefiro ser puta do que voltar Vai papai E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Dá de um caqueado, dá de no xingado Bota pra cima Patré Patrés, hein DJ Patrés É exclusivo, papai Não é moleque é do irmão É ponteira cor de rosa Dá de um caqueado, caqueado, caqueado Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá E vai dançando Vai, olha a ponteira no caborocha, ó Dançando, vai dançando Dança, 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 dança Dança, 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 dança Só o cuzão, só o cabelão Só o cuzão, só o cabelão Olha o Black Man, olha o Super Mario Olha o Black Man, olha o Super Mario Noviado da Navara, noviado da Navara Ué, Joias, é? Juninho Fera E aí, Anjo Mix, também, J. Lucas Vem a galera comigo, papai Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Olha a Pantera! Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Pantera, a viadagem agora, vai! Prepara, vai! Tá de Pantera, tá de Pantera, tá de Pantera Dá-lhe a deitar, tá de Pantera, tá de Pantera Te ralga de garçada, vai! E vai! E quebra pro papai, vai! 1, 2, 3! Lá vai fogo, vamo! Ficou doido! Pronta na treta, novinha Cê é filho do pio, porra! Ficou da mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te tatucar e fazer um Badawell, 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 badawell Primeiro tu é bola, depois tem dar no pé Se brigar, os pit vão pegar E se brigar, os pit vão pegar Bora pit pegar! Olha os pit! Os pit bull já tão mil graus Sem correr e dando Tô viciado nessa porra de fazer um caqueado Viciado, porra de fazer um caqueado Pode avisar que é o baile que comanda Se for magrinho, eu me amarro no pique Eu passo mal com o magrinho Bora, garota! Se for magrinho, eu me amarro no pique Eu passo mal com o magrinho Se for magrinho, eu me amarro no pique Eu passo mal com o magrinho E se prepara que hoje a noite O rosto nem vou matar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Nem estou em cima! São amores Amores que mata Amores que ferem Amores que dóem Amores que amagam Tô viciado Só pra crescer Se for magrinho, eu passo mal Se for magrinha, 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 eu passo mal Já estou desgovernado E tu fica ligeiro Já peguei a minha chave E eu já tô sem freio Tô sem freio Tô sem freio Tô sem freio Olha a casinha tá sem freio Se quer caio com popô, novinha, não caio Já que você duvidou do que sou Capitima certo depois do baile É caqueado Toma um batidão, um batidão Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Batata, batata, tu gosta dessa? Tu gosta dessa, batadinha? A casinha é bicho doido Hoje na casa do seu Zé vai rolar uma putaria Tava cheia de novinha, doida pra fazer orde E aí, Jajá Dieguinho, o rei dos periquitinhos Jajá Não copia sua amiga Não copia sua amiga Se ela me deu de quatro Se ela me deu de quatro E o que? Você me dá de frente Ela deu com o rapor Vou tentar pro gerente Ela sarro no papo A pista cortando o desvio O menor te pega a bolada A pista cortando o desvio O menor te pega a bolada Sai da frente, vai pro canto É a tropa do dois, quatro, quatro Dois, quatro, quatro, quatro Dois, quatro, quatro, quatro Dois, quatro, quatro, quatro Dois, quatro, quatro, quatro Vai, vermelho, vai! Dá licença aqui novinha Você é uma delicinha Peço, por favor Deixa eu te ensarar É surreal Que ainda existe em mim Lembrança de alguém Que não fez nada por mim Difícil ouvir a voz do coração Está quase certo Então, em meio a decisão Vou contar de um, de um até dez Decide de uma vez Qual que vai ficar? Decide a tua vida aí Toma a decisão Lembra dos momentos Eu vou te convencer Alô, Bruno da CB A Cival, larga dela Quem te traia é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você me deixa maluco Assim eu vou pirar E aí, Léo Cadeirante E aí, Léo Cadeirante E aí, Léo Cadeirante Eu não tenho dor E aí, Salazar Te espera Então, se desiste logo com quem vai ficar E aí, Léo Cadeirante A mãe tá me procurando Pergunto onde cê tá Cuém, cuém, cuém Procurando, pergunto onde cê tá Onde cê tá? Onde cê tá? Onde cê tá? Tô perdido no baile Onde cê tá? É do Cruzeiro do Nenão Correma! Correma, correma! 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 Correma, corra! Tá ligado? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá? Cada um desses meninas tem um super poder Bora, da hora de aquecer, ah? Quebra, e quebra, e quebra, e quebra, e quebra, e quebra Putaria no cordeto no ritmo do lado Putaria no cordeto no ritmo do lado A violência resolve Pra não me matar com copo de veneno Pra não me matar com copo de veneno Se quiser matar me mata que perdeu, pegueu, pegueu Se quiser matar me mata que perdeu, pegueu, pegueu Bagulho doido Vídeo doido, ué Baile do Patreze Alô, como é que você está? De roxa! Sei que está namorando, parece estar feliz Isso aí! Pode me ligar qualquer hora, em qualquer lugar Pode ser a cobra, não vou me importar Vem dançando, vem! Se o destino fez assim, com a gente eu não vou chorar Não sabe o que faz, mas sei lá E agora, vai! Deixa o tempo passar Mas antes De desligar Agora! Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais em mim E é pra cantar, papai, vem! Você venceu, vou procurar alguém pra mim Fazer feliz Vai ser melhor assim Pai Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais implorar E a Jau Jau Para Celo GDG Recebeu o convite também, o homem vê E aí, Celo? Você é nosso, pai Melhor que eu Que alguém nesse universo dia vai te amar mais do que eu E aí, meu amigo Patrick Lobo Duvido que ele Do que já fiz por você Você faz parte dessa história aqui Da casinha Do banco Um abraço aqui do Patreza e do Neto MT E toda a galera Aqui do baile do Patreza Para Patrick O homem do rock doido Vou procurar alguém pra me fazer feliz E aí? Já que você não quis Pode o baile Te liga aí, bora! Patreza O baile Chama a filha! Hoje eu levantei da cama Tomei meu café De um beijo nas crianças Coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de Fabricio Preciso de muito pra ser felizão Só preciso de um dinheiro Um leitinho das O resto é só fé Só O resto é só fé Preciso de um dinheiro pra comprar um mé O leitinho das crianças e o mod da mulher O resto é só fé Só fé Só fé O que? O resto é só fé Só fé Só fé É caqueado no jingado O baile do Patreza e tá na área Detona mais um assim, ó! Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não achar bem Meu produtor também, que que é Josué Aí Josué, tamo junto e misturado, meu irmão Homem das produções Foi incompatível Alô, Rádio! Oi, Rádio, meu irmão Tamo junto e misturado aqui, ó Já exclusivo É o bairro Tu quer sofrer, quer sofrer, então toma! Prepara! Aceito tudo de você Só no coração, pai! Tudo de mim só pra te dar prazer É o meu jogo pro novela Meu futebol com cem mil rosas amarelas E com a cabeça, sempre que eu esqueço O dia e o mês, meu primeiro beijo O amigo Júnior Castro Do aplicativo Rock Doido Reclama Você é parceiro nosso também Tamo junto, moleque! Eu só te amo Bora, Júnior Castro! Meu sentimento não Bora, Salazar! Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Um, dois, três! Espera, não é o que você tá pensando Vim pra machucar hoje! A cena que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimento Faz tempo Já ia te encontrar agora Não chora Eu só te peço muita calma Nessa hora Você precisa me escutar Não me ignora E agora E agora, e agora Mais alto, mais alto Se eu errei Você também Vamos baixar o som Está correndo exatamente Aquilo que plantou Vem comigo O amigo Alan Vito Também, o Patrick Lobo E o Gato, meu irmão Olha aí, meu irmão É Gato! Olha o Batatinha na área, meu irmão Agora vem! Bora, Blasher! Toma! Segura, mas eu quero essa Queria me lembrar de você assim Toma! Com um sorriso aceso Amorê Como se fôssemos um casal feliz Como tenho vontade Meu gerente Luiz Como queria estar junto de ti Te dar um beijo ardente Com sabor Mas quando eu vou ser Fico só na vontade Estou pensando em como Vou dizer adeus Já bate uma saudade Pra que insistir nesse amor Que já sei que já Vou embora para sempre São amores que deixarão Uma emoção para sempre Momentos que foram inesquecíveis Gravados na mente Se diga aí, ó! Certos amores nos deixarão Uma canção para sempre Palavras que ficam assim No coração da gente DJ Patriz O baile!